Olha o Verdão, Araújo, rolou pra Valdívia, vai fazer o Leandro, tocou! É bora na rede! Gol! Gol! Palmeiras! Leandro, balança vai pra dança! Brasileiro é hora de alegria, disposta! Palmeiras! 22 minutos passados neste primeiro tempo de jogo, Leandro faz um ziric dum-dum-dum legal com toda a galera, com toda a moçada, com toda a equipe do Verdão! Lançamento de rebola aconteceu lá pela ponta, direito do gramado, atenção, tentou chegar o Ender na casinha da emoção, Wesley ia carregando e ia levando também! O cruzamento de rebola vem, perto da menina rua da boca do gol, tentou fechar Valdívia, o Wesley Araújo também tava por ali, sobrou com o Leandro na entradinha da boca do gol, na reta! Cara a cara, Ivan tocou no canto, no fundo do canto direito, no fundo da rede da equipe do Joinville! Bola na rede, a gol festa da torcida Leandro, voltando a marcar com a camisa do Verdão, camisa 38, ele é fera, tá na boca do povo, foi pra galera! No placar da Rádio Globo agora tá escrito Palmeiras, Palmeiras 1, Leandro, Joinville, Joinville 0, Ivan, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro! Olha o Palmeiras, Valdívia, lance legal pra Juninho, é bola na rede! Gol! 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 Valdão no Pacaembu! Juninho, balança, vai pra dança! 25 minutos passados no segundo tempo de jogo, méritos, méritos, 50% do gol pra Valdívia, logo! Ele trabalhou pelo meio, belo lançamento, bela visão pra Juninho! E entrando em desabara da carreira em diagonal pela ponta esquerda, Juninho chegou, só que fuzilou no fundo do gol de vanguarda do Joinville! Valdívia, que visão, que lançamento, que categoria do lance! Bora na rede é gol, Juninho é fera, Tarabuco do Povo, foi pra galera, fez um zirigitum dum dum, legal com toda a moçada, com toda a torcida do verde aqui no municipal! Palmeiras! É a torta verdão! No placar da Rádio Globo agora tá escrito Palmeiras 2! Joinville! Joinville 0, Ivan, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro! Domina a bola pelo câmbio da defesa, Marcos Vinícius tá na marcação, Valdívia segurou, virou, tocou pra Almeida na direita, armou pra Ananias, pelo lado de cá levantou a torcida, Ananias vai levando em frente a cabine da Rádio Globo, vai passando, marcação ali do centro pra cima dele, fim tá fácil, a Sandra da Ananias cruzou atrás, pra Henrique rolou, pra Renatinho, olha o chute acontecendo, vai em cima da marcação, o toque acontece, a bola da rede, o Edel, Serginho! Serginho! Gol! Gol! Palmeiras! A torcida está de branco e a rádio do mundo, dança aí no chão! Serginho, balança, vai pra dança! A torcida brasileira, olha que a alegria, esposa e torta! A 43 minutos passados do segundo tempo do jogo, na fé, garra, determinação, a equipe do Bernardo com Maranias, ele correu aqui pela porta direita do gramado, deixou na saudade, na vontade, Sandro Geladeira, levou Maranias, ele enfiou a jogada pelo lado de lá, o primeiro chute aconteceu, não foi pra boca do gol, voltou o Serginho, cumprimentou ela de categoria, tocou na gorduchinha, foi no fundo da rede da equipe do João Infini, bola na rede, é gol, Serginho é o cara do gol, é o cara do jogo, por enquanto, aqui pelo menos, neste terceiro do gol da equipe do Verdão, Serginho é fera, tá na boca do povo, foi pra galera, fez um ziriqui dum-dum-dum, legal com toda a torcida, bola na rede, é gol no placar da Rádio Globo, agora tá escrito, Palmeiras, Palmeiras 3, Joinville, Joinville 0, Ivan, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro. Tchau, tchau.